Oi, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu vim ensinar vocês a como aplicar a fibra sem ela afunilar. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação no formato quadrado, sem virar uma bailarina, tá? Antes desse vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários que tipo de vídeo que você quer ver por aqui também. A minha unha aí já está preparada, já passei os preparadores, já passei o capa base, e agora a gente vai para a aplicação da fibra. Então, vamos lá fazer a aderência dessa fibra. Eu vou pegar um pouquinho do meu capa base e eu vou aplicar ali no nosso ponto de estresse, que são essas extremidades aí, tá? Eu vou aplicar uma pequena camada, uma camada fina, não muito grossa, mas também não tão fina, pra conseguir aderir a fibra. E eu passo bem todos os cantinhos, sem chegar ali próximo da área da cutícula. Como vocês podem perceber, a minha unha tá bem curtinha, então eu passei um pouquinho mais pra cima, tá? Mas nunca chego perto da cutícula, porque senão não vai ficar natural. E aí, eu vou aplicar agora a minha fibra, já ensinei vocês a como abrir a fibra corretamente, tem vídeo aqui no canal, então vai lá assistir. E agora é só colocar a fibra por cima de onde a gente aplicou o gel, sempre pegando o ponto de estresse, que são essas extremidades, que é onde mais tem quebra da unha, tá? E vocês também estão vendo aí que essa fibra é muito boa. Quando a fibra é boa e a capa base, né, o gel pra fazer a capa base também é bom, eu quase não tenho dificuldade ali pra deixar aquela fibra transparente, o que é muito importante pro resultado do alongamento, tá? A fibra não pode ficar branca, então ela tem que ficar totalmente hidratada nesse gel. E é só ir com palitinho, gente, arrumando, colocando a fibra ali bem nos cantinhos, tá, gente? Dê muita atenção pros cantinhos, porque isso faz toda a diferença. E um dos erros nesse momento, né, pra que essa fibra afunile e em vez de ficar quadrada ela fique uma bailarina ou uma estileto, que acontece muito, tá? Principalmente com o iniciante, é você ir aplicando a fibra e já ir fechando ela. No caso aí da quadrada, você tem que aplicar ela bem retinha. Eu gosto até de deixar ela um pouco mais abertinha, pra na hora de passar o gel ela não afunilar, porque a fibra, quando ela entra em contato com o gel, é normal que ela vá fechando. E aí vocês podem ver também que eu dou muita atenção pros cantinhos. Peguei um pouquinho mais de gel ali, onde tá faltando, onde tá branquinho, tô aplicando ali com cuidado. Não precisa ir com grosseria, vai com calma, porque senão logo na hora da aplicação você já vai aplicar errado e aí o alongamento não vai sair correto. Cuidado também pra não abrir muito a fibra em formato de leque, porque isso só vai te dar mais trabalho. Vai ficar com uma curvatura super acentuada, que eu não acho natural, eu não gosto de uma curvatura muito acentuada. A curvatura, eu gosto dela um pouco mais natural, porque ela só é pra dar ali a resistência do nosso alongamento e a estrutura, mas ela não precisa ser muito acentuada, tá bom? E agora eu venho aí com o meu cortador, você pode usar o seu alicate de corte ou uma tesoura, e você vai medir o tamanho que você quer. Já escolhi o tamanho que eu quero, eu vou cortar dos dois lados, e eu gosto muito de usar o cortador, eu acho ele super prático e mais rápido, sabe? E assim ficou a aplicação da fibra, vocês podem ver que ela tá um pouquinho mais abertinha, porém nem tanto, pra não me dar trabalho na hora do lixamento. E agora a gente vai para a hidratação da fibra. Eu vou usar hoje esse gel da Lara, tá? É a cor nude pink, eu acho ele muito lindo, um rosinha bem natural. E aí eu vou ali com o meu pincelzinho com bastante cuidado também, pra não ir fechando essa fibra. Então eu já vou aplicando e meio que abrindo um pouco, porque assim que eu coloco o gel na fibra, como eu falei pra vocês, é normal a fibra querer se fechar. Então até a forma como a gente aplica o gel tem que ser correta. Outra coisa que é super normal é, às vezes, a gente tá ali hidratando a fibra e aparecem esses buracos e não precisa se desesperar. Você vai pegar um pouquinho mais de gel e vai aplicar ali aonde tá faltando e juntar uma fibra na outra. Pode passar o pincel quantas vezes for necessário. O importante é essa fibra ficar completamente hidratada e transparente, pra que ela não trinque no futuro. Nesse momento aí também, a dica é você não fazer uma camada tão fina pra essa estrutura não ficar tão frágil, tá? Então eu aplico ali um pouco mais do que eu costumava aplicar pra não ficar tão fino, mas também pra não ficar grosseiro, tá gente? É um meio termo aí. E é isso, a minha fibra já está completamente hidratada, toda transparente. Eu volto ali com o meu pincelzinho só pra dar um retoquezinho, pra deixar ela um pouquinho mais aberta. E aí já vou pra cabine e eu deixo por 5 segundos. Mas o gel que você for usar aí, é legal você olhar as instruções que o próprio vendedor recomenda, tá? Outro passo super importante é esse daí da pré-curvatura. Quando a nossa unha sai da cabine, a gente tem que curvar imediatamente, porque se ele esfria, ele não curva mais. Então tem que dar muita atenção pra isso, eu já fico com a pinça ali no jeito, já venho e curvo. Não curvo muito, tá? Porque não tem necessidade, faço a curvatura ali medindo na minha unha natural, pra ficar o mais natural possível, gente. E essa é a estrutura perfeita pra você fazer um alongamento quadrado. Vai ficar lindo, só fazer o ponto de tensão agora e fazer o lixamento. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu fiz especialmente pra você aí que tá com muita dificuldade na hora de fazer o formato quadrado, porque fecha, fica afunilado. Então treine bastante que você não vai mais ter esse problema. Não esquece de deixar o meu like e me seguir nas redes sociais e se inscreve aqui no canal também. Tchau!